O menino ficou resolvendo agora fazer testes, pressão do grave Ah pô, eu fico com velho amor, porque vocês andam de bike rebaixado e eu ando de porta alta aí Nada é impossível, é o que tem fé, é o que realmente foi atrás e batalha por tudo acontecer, rapaziada Isso aqui não se passava somente de um sonho pra mim Dá até vontade de chorar, de ver tudo que nós passou, vai lá e para Salve rapaziada, começando mais um difusão juntamente com vocês E bom ano do vídeo de hoje, trago mais um videozinho top aqui pro canal Seguinte, sabador molecada, bora dar um talentão agora no carro, daquele jeitão Porque mais tarde, vamos ver se a gente consegue sair pra gravar uns rolezão, pra gravar um videozão top pra vocês Ainda estou analisando o que eu vou gravar, qual vídeo de role que eu vou gravar Basicamente eu chamei um parceiro meu pra dar uma volta hoje, pra ver o que vai render E vamos ver se vai ser top rolezão, vamos dar aquela estraladinha no som do Porsche Daquele jeitão, mas antes de tudo, a gente tem que deixar o carro no pente A gente tem que deixar nos trinque, então já puxei a mangueira aqui E vocês estão ligados, né galera, mãe quando lava a garagem em casa, é complicado Então vocês não podem lavar o carro na garagem, vou lavar ele aqui na porta de casa mesmo Só dar um talentinho danado ali, cara, porque realmente Peguei uma chuva com ele e ficou tudo sujo, mano, tudo sujo mesmo E as calotinhas eu não sei, cara, estou tentando acostumar com elas, mas por enquanto não acostumei ainda Parece aquelas calotinhas de van, tá ligado? Aquelas van Mas bom, bora tirar o carro daqui, colocar bem na porta aqui de casa mesmo Dar o grau, o talentão, passar aquele shampoo com cera, mano Que eu gosto pra caramba, porque não preciso encerar o carro depois Olha aí, shampoo com cera, pérola Daqui é jeitão, pra deixar o brilho dele bem mais top, passar aquele pretinho também no pneu E vou tentar dar uma revitalizada aí nesses para-choques pretos dele, daquele jeitão Fechou, galera? E se precisar passar um paninho por dentro, eu passo também Mas de resta, ele tá até limpinho por dentro, cara, vou até dar uma mostrada pra você Olha aí, qualquer coisa eu só dou uma aspirada nele Só dou organizada se tiver de organizar mesmo Ando sempre preparado, blusa de free Tem macaco, chave de roda, os trens e tudo aí O problema é ter macaco, chave de roda e não ter o step, cara Porque não cabe step nesse carro de jeito nenhum, mano Vou tentar comprar aquele step fino pra colocar aí, mano De resto, é isso mesmo Bora pra mais um videozão Vamos ver o que a gente vai aprontar ainda à noite Vou tentar colocar a GoPro, cara, no teto do carro Hoje eu vou fazer o teste pra ver se o teto dele chacoalha muito com o grave Se não chacoalhar, provavelmente eu vou colocar aqui Apontado aqui pra frente, tá ligado? Pegando a visão dianteira aqui do carro Porque o grave se põe pra frente Então a galera vai olhar desde lá da frente Ou a gente coloca bem aqui Igual a gente costuma colocar na saveira Depois que a gente passar, pegar a reação da galera, né? Vamos ver o que a gente vai aprontar ainda Lembrando, eu vou colocar a GoPro aqui E o celular, talvez gravando dentro assim, sei lá Vamos pegar algum ângulo da hora aqui Colocar o suportezinho aí Pra gente fazer aquela cena marota, aquela cena da hora E tamo junto Bora começar a maratona de vídeo do Corção Esparando alarme, causando na cidade Tumultuando com a galera, passando no meio do fluxo Bora fazer aqueles vídeozão que vocês curtem pra caramba Eu queria fazer pelo lado de fora, cara Com alguém gravando e tudo mais Mas eu não consegui ninguém pra me gravar hoje, tá ligado, mano? Pra me dar essa moral pra me gravar do lado de fora Se eu conseguir, a gente grava Se eu não conseguir até lá Vamos fazer esse vídeozão mesmo Testar os ângulos de câmera E vocês comentem aí embaixo o que vocês acharem, fechou? Tamo junto E é nóis, rapaziada Carro limpo é outra vida, né? Olha o brilho que dá nesse carro, mano Olha o brilho que fica top nesse carrinho Cê tá doido Acabei de passar os pretinhos Nas rodas do carro Ficou top pra caramba Olha aí como é que tá ficando danado Cê é doido, né? Nossa, fica chique pra caramba, rapaz Bom, agora esperado a hora, né? Cê é doido Tô derretendo aqui nesse calor, cara Acabei de acabar E o bom que na hora que eu acabei, moleque A água cortou Acabou, velho Acabou a água Aqui é de jeito, mano Se você não pegar a água na hora Lavar o carro rapidinho Não tem como Deu uma secada de aneiro bem por cima mesmo Tá vendo que o teto dele tá dando casco de laranja, mano? Porque esse carro já foi pintado, tá ligado? A gente vai meter uma lixa aí Depois dá uma polida Pra puxar de novo o brilho desse carro, né? O teto já tá até fusto Aí tem que fazer muito trampinha aí De funilaria desse carro Mas de pouco em pouco Não vai fazendo, tá ligado? Então, partiu, molequinha Até mais uma noite Volto com vocês Vamos ver se nós dá um tratinho ali Na panzinha também, né, filho? Molequinha, eu aqui de boa, aqui em casa Vi a tropa aqui Ô, vocês vêm me resgatar? Vocês vêm me emprestar a bicicleta, né? Porque o combustível tá o quê? Dez real, mais ou menos, quase? Ah, tá claro Aqui tá mais barato Sai mais em conta, né? Sai mais em conta, né? Você tá doida A baixa dos meninos aí, velho? Hein? Ué, rapaz, tem que baixar o trem também, ó aí É 29, né? Não, rapaz, baixar 29 aí, ó Não, os caras que baixaram 28, né? O cara não baixa 28, né? F-250 Tem que baixar 29 na baixa, né? Mostrar o carro aí pra vocês E aí, buscar adesivo, né? É, ó, é lógico Assim, tem que vir buscar adesivo Porque finalmente saiu É, até que enfim, né? Graças a Deus, mãe Não, 32 anos e meio Pra querer fazer um adesivo E olha que nem fui eu que fiz Foi o Gilvani que fez Vocês têm que agradecer a ele, né? Você é doido Vou pegar aqui pra vocês Curtiu os alto-falantes? Ó, treco massa demais, velho Massa, né, velho? Não, deu um reguladinho no elogio E você vai ver como é aqui? Vamos ver se esse trem vai cantar a bão Deixa eu ligar esse carro Porque, assim, eu não quero riscar, entendeu? Alguém me arranja um toco Pelo amor de Deus Esse carro desce, não tem freio de mão O cara monta o som e não ruma o freio de mão do carro É isso daí, molequinho Ah, não, depois Depois nós lembramos que existe carro O som, o carro só tem que levar a nós com o som Ó o seguinte Alguém fica atrás Qualquer coisa, segura o carro Deita aí, deita aí, de cobrir Não, Deita aí, deita aí, de cobrir Deita aí, de cobrir Deixa eu ligar esse carro, velho Deixa eu escolher uma música aqui Só pros meninos Tá, aquele beijo, né? Isso é, doido Tem que ligar os leds Tem que ter os leds, né, velho? Você tá doido Nossa, eu tô de diga aqui dentro Caraca, parece que você vai ter mais forte aqui, moço É, doido Ô, só dá um encostadinho nos portões Porque agora mesmo a polícia passa Todo mundo vai preso Ah, pô, eu fico com vergonha Porque vocês andam de bike rebaixado E eu ando de cor salta aí Pelo amor de Deus Nada, aqui um giro Aqui um giro, se Deus quiser Pelo amor de Deus Pega o dinheiro Pega o dinheiro Pega o dinheiro Pega o dinheiro Pega a gente missions Música Mais ou menos, você não tá o caninho da mão não, será que tá? Música Rapaz, agora você vai preso, você tá doido, quero preso hoje não, pelo amor deus, mais ou menos, né? Rapaz, se dá pro gato, ai ai, você tá doido, dá pra fazer uma baguncinha, eu duvido andar desse jeito na rua, parecendo um dia, meu Deus do céu Deixar um pouquinho o carro ligado, porque eu vou te falar um negócio, o trem puxa uma bateria, mas eu posso ter 380 baterias, o trem vai puxar do mesmo jeito, viu? Do jeito que o negócio tocava, eu vou te falar um negócio, viu? Botei uma fonte, mais pra frente o povo tá colocando uma fonte aí, daqui a pouco não vai dar uma saída, fechou rapaziada? A galera resolveu ganhar, ó, manda um sal pra galera, o brinca, aí ó, isso aqui é jeitão E ficou resolvendo agora fazer teste da pressão do grave Pera aí, que negócio? Acho que é O Brinca pra lá e pra cá, que esse chicanão corre, tirou do vento do avô, ó só, ó só, cheio de perereta, irmão corre E aí, mal, mal? Ainda, mãe Eu tô它的, ó, nada? Ainda não tá do jeito que eu quero, imagina Você tá doido, velho Você tá da hora, moleque Tá da hora aí, ó Marcando bom, 3.2 Marcando, rapaziada, é o seguinte, mano Tô aqui outro dia pra tá finalizando esse vídeo com vocês Realmente, mano, passar um recadinho pra vocês Que, cara, é muito da hora isso Você viu o reconhecimento da galera Você viu o tanto que a galera sabe, tá focado Viu como ficou o projeto Ficou muito feliz por eu ter conquistado isso, mano Isso é muito da hora E principalmente os inscritos estão felizes por mim, tá ligado, mano Agradeço a cada comentário Sempre tô lendo todos os comentários Deixa o coraçãozinho aí pra todo mundo, tá ligado, galera Às vezes é meio correria pra responder Mas sempre tô visitando e vendo todos os comentários de vocês, mano É muito gratificante ver todo o apoio que vocês estão me dando Ver que todas as dicas que vocês estão passando também É muito importante E sempre as ideias de vídeo que vocês estão me dando Mano, na época, velho Mais ou menos da idade que eu tinha desses meninos aí Que veio aqui só pra ver esse carro aqui, mano Meu sonho era andar num carro de som, tá ligado, galera Meu sonho era realmente, sabe É ter uma moral com alguém Pra mim ver o carro pessoalmente Pra mim ver o trem tocando mesmo Antigamente eu só via passando na rua, mano E realmente passava isso na minha cabeça Que um dia eu voltei um, tá ligado, mano Sempre ficava com esse negócio na minha cabeça, mano E tá podendo mostrar, galera Tá podendo deixar os meninos entrar dentro Ver como é que é o carro Mostrar a tocada pra eles Tirar a dúvida dos meninos, mano É muito da hora Porque eu não tive essa oportunidade Que, querendo ou não, eles estão tendo De tirar a dúvida sobre o carro De realmente incentivar mais o sonho do molecada, mano Os meninos aí tem um sonho também De ter carro com som Saber e etc Que é o sonho de muita gente aí Então que eu puder incentivar E proporcionar isso pra galera, mano Eu fico muito feliz de estar fazendo isso, tá ligado, galera Realmente o meu trabalho de passar Uma forma de incentivo Pra todo mundo que assiste o canal, mano Isso daí é um dos meus maiores propósitos aqui Nesse canal, galera Não é realmente ostentar Muito menos mostrar o que a gente tem, tá ligado E sim mostrar a nossa trajetória De onde que a gente veio E onde a gente tá chegando E conquistando de acordo com o tempo E mostrar principalmente Que tudo é possível aqui, rapaziada Nada é impossível É o que tem fé É o que realmente corre atrás E batalha pra que tudo aconteça, rapaziada Dizem que nós passava somente de um sonho pra mim Tá ligado, galera Desde moleque Desde infância De que não é de hoje, mano Então, corri atrás Batalhei, lutei Parceiros juntaram a mim Principalmente Deus Em primeiro lugar, tá ligado, galera A gente tem que ter muita fé Em relação a isso E sou muito grata Que eu tenho hoje E não sei, rapaziada E amanhã pode aparecer outro projeto A gente pode conquistar muito mais Então por isso que eu sempre falo, galera A gente sempre tem que buscar mais, tá ligado Sempre tem que batalhar mais Sempre tem que lutar mais E tentar evoluir Melhorar dia após o outro Não fique estancado No mesmo lugar onde você tá E muito menos satisfeito Com o que você tem Sempre tente almejar mais Não no sentido de cobiça, galera Mas no sentido de Eu posso, então eu vou correr atrás E pra que isso tudo aconteça, tá ligado Então muito obrigado a quem assistiu esse videozão até aqui Que eu posso incentivar, rapaziada A mais molecadinha aí Que tá correndo atrás por esse sonho Que tá querendo também Um carro com som e etc Eu ainda vou levar esse carro pra muito lugar, galera Vou levar esse carro pra muito evento ainda Deus abençoar todo mundo aí Que é inscrito no canal Ainda vai ver esse carrinho Tocando nas pistas, fechou? Então, tamo junto Deixe seu like, não se inscreve no canal Segue lá no Insta Que eu tô postando tudo antecipadamente pra vocês Tamo junto É nóis É tos E falou Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri